A verdade, senhor presidente, é que a nossa seleção, infelizmente, os nossos técnicos são muito filósofos, sabem tudo, dizem tudo, mas eu vi, sabe, deputado Luiz Couto, em 1958 nós ganhamos a Copa do Mundo, o técnico era o Fiola, sabe o que ele disse? Foi jogador, reuniu os jogadores, ele pesava mais ou menos 150 quilos, era bem baixinho, ele disse o seguinte, olha, eu não vou ensinar vocês a jogar futebol, porque vocês sabem melhor do que eu, eu tenho 150 quilos, eu não sei jogar, a única coisa que eu sei para vocês, eu quero dizer o seguinte, a trave do adversário é para lá, portanto vocês ataquem para lá, não fiquem trazendo a bola para o meio do campo, estão lá quase marcando o gol, de repente recuo lá para o meio do campo, o Fiola com ele não tinha isso não, nem com ele, nem com o João Saldanha, ataque para lá, o adversário é lá, e nosso time era só filosofia, né, em vez de ir para frente, vinha para trás, se fosse no tempo do João Saldanha, a coisa era diferente, mas infelizmente, eu comungo no mesmo pensamento do deputado Luiz Couto, perdemos no campo, merecidamente, diga-se a bem da verdade, mas o Brasil ganhou a Copa, porque deu uma lição, o povo brasileiro, deu uma lição de educação, de cortesia, de respeito, eu quero parabenizar o povo brasileiro, que realmente foi uma Copa do Mundo dentro dos conformes, tudo organizado, a gente e a preocupação dos aeroportos, deu tudo um show de bola, por isso o Brasil está de parabéns sim, mas quero, senhor presidente, fazer a seguinte referência, há poucos dias, a revista...